Eu vim falar hoje para vocês aqui de Node.js, vou fazer uma pergunta rápida aqui, quantos já ouviram falar de Node.js, se eu tenho noção, a maioria já ouviu falar aqui, então talvez o que eu falo aqui não seja muita novidade em termos de o que é, mas eu vou explicar mais ou menos como que ele funciona e porque que o Node.js é uma boa aposta. Fala um pouquinho de mim rapidamente, eu trabalho na Globo.com já há alguns anos, trabalho mais especificamente na área de vídeos da Globo.com, tenho um blog que falo sobre tecnologia e tenho um site de screencast sobre Node.js. Eu queria começar falando para vocês sobre performance. No ano 2000, nós tínhamos aproximadamente 360 milhões de usuários de internet no mundo. Só no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 9,8 milhões de usuários, isso em 2000, há anos atrás, e 4 milhões de usuários ativos. E o que isso significa? Eu já vi que tem um botafoguense ali na plateia, me desculpe o botafoguense, os dois, eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. No ano 2000, tinha pouca gente e com poucos usuários, qualquer espaço, qualquer coisa resolve o problema. Desculpe a brincadeira, eu não sabia que teriam botafoguenses aqui, mas é uma brincadeira. É só para ilustrar que com pouca gente, qualquer coisa resolve o problema, vai sobrar espaço. Em 2010, nós temos aproximadamente 2 bilhões de usuários de internet no mundo. Só no Brasil, 68 milhões de usuários e 37 milhões de usuários ativos. Nesses últimos anos também, tivemos a explosão dos tablets, notebooks, iPhones e outros dispositivos mais. O que isso significa? Significa que hoje em dia, e aí perdão pela brincadeira de novo aos botafoguenses, com muita gente, nem qualquer coisa resolve. A gente precisa de alguma coisa diferente. Em 2014, está estimado que aproximadamente 70% dos adultos, e aqui quando eu coloquei adulto, talvez não significa a faixa etária de nós que estamos aqui, ou pelo menos da maioria, mas adultos de 35 até 50 anos, 70% mais ou menos serão usuários regulares de redes sociais. Facebook, Orkut, Twitter, MSN, qualquer coisa do tipo. E aí, nos tempos de hoje, a gente começa a encarar alguns desafios. Alguns deles, por exemplo, transmissões em tempo real. Todo mundo conhece isso aqui, não conhece? Transmissão em tempo real do GloboSport.com, que a gente tem lá na Globo.com. Como é que funciona esse tipo de transmissão? Você entra numa página, e de tempos em tempos você vê que os lances estão sendo atualizados, placar, gol, e de repente aparece algum vídeo. Isso tudo é um tipo de aplicação que o usuário não fica clicando, navegando, ele entra numa página, nós, eu também uso, acompanho futebol por essa página, quando o jogo não passa na televisão, nem em outro canal qualquer, eu entro aí e fico acompanhando. Então você entra naquela página, basicamente você fica olhando para a página. Você não faz mais nada, e o servidor vai atualizando. Você tem, por exemplo, o Twitter, que funciona também você recebendo os dados, e de alguns tempos para cá também os joguinhos em Facebook, FarmView e outras coisas mais. O que a gente tem hoje para trabalhar com web? Isso, o cenário das tecnologias que são usadas na maioria das empresas, lá na Globo.com também, em qualquer empresa do mercado de web hoje em dia. A gente tem Ruby on Rails, Django, Python, Java, .NET, PHP e algumas outras tecnologias mais. Essas tecnologias, elas têm uma coisa em comum. Todas elas já tem um certo tempo. O PHP surgiu, para quem não sabe, mais ou menos, aproximadamente em 1995. E uma coisa que eu admiro muito PHP, apesar de talvez algumas pessoas não gostarem, não está muito na moda PHP, está na moda Ruby on Rails, Django e outras coisas, que PHP sobreviveu até hoje. O ASP, talvez alguns aqui não chegaram a pegar ASP, o ASP já morreu, Codefusion morreu, Pro Pro Web quase ninguém faz hoje em dia, só algumas pessoas, geralmente usa mais para fazer script. Mas PHP está aí até hoje e conheço gente que trabalha com PHP, novos sites estão sendo feitos com PHP ainda hoje. Java E de 98, .NET 2001, Ruby on Rails 2004 e Django em 2006. Então hoje nós temos uma gama de tecnologias aí, pelo menos umas 5 ou mais, que eu não citei aí, que resolvem muito bem a maioria dos problemas que a gente tem de desenvolvimento para a web. Então, para a maioria dos casos, essas tecnologias atendem. Então, por que a gente tem que pensar em Node.js? O que tem de grande atrativo? Por que vocês têm que prestar atenção nisso, estudar, procurar, correr atrás e se interessar? Sobre aqueles usuários de internet que eu falei no começo, se a gente vê na proporção de 10 anos, de 360 milhões, subiu para 2 mil milhões ou 2 bilhões de usuários. E no Brasil, de 10 milhões, subiu para 70 milhões. Ou seja, aumentou mais ou menos 700% em 10 anos. E cada ano que passa, está aumentando mais ainda, com a popularização da banda larga, programas sociais do governo, com internet de graça e outras coisas mais. Land houses, enfim. Tem aumentado muito. E aí você pode pensar, mas hoje em dia você tem portais como o UOL, Globo.com, Terra, IG, que já escalam muito bem seus sites, já atendem milhões de usuários, a gente entra todo dia lá, vê a notícia, navega, tudo funciona muito bem. Como é que eles fazem isso? Como é que nós fazemos isso hoje em dia? A gente tem uma estrutura física de servidor para poder fazer, atender muita gente, muitos usuários, para poder a Globo.com, por exemplo, o UOL ou Terra, atender todo mundo quando entra lá. A gente pode fazer escalabilidade vertical, que é você ter um servidor parrudo lá, um mainframe, ou um servidor SAM, ou uma máquina HP, o que quer que seja, que você consiga ter um recurso computacional que atenda muita gente. Ou então, você pode combinar isso com escalabilidade horizontal, que é você adicionar vários servidores e você poder atender bastante usuários. Quando a gente faz isso, geralmente a gente cai num outro problema, que é o seguinte. O banco de dados, ele vira um gargalo da nossa aplicação. Ele começa a segurar a gente e você tem um problema no banco de dados. E aí você pega o banco de dados e faz uma escalabilidade horizontal dele, com Master Slave, ou com Database Charlie. Quando não é suficiente, a gente usa um banco no SQL, que também está na moda. MongoDB, CautDB, Redis e outras coisas mais. No software, o que a gente faz para a gente escalar e atender muitos usuários, muitos requests por segundo? A gente tem meio que um padrão, que é o quê? Devolver a requisição o mais rápido possível. Ou seja, o usuário chegou no seu site, o que você tem que fazer? Você tem que conseguir encerrar essa requisição o mais rápido possível. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a enfileirar o usuário, seu site vai perder performance, seu site vai cair. Quando o usuário está fazendo um HTTP GET, o que acontece? A gente coloca, geralmente, o que nós chamamos de proxy reverso. O Vernis é um exemplo de proxy reverso. O que ele faz? A primeira vez que o usuário vai no seu servidor, faz alguma coisa, vai no banco de dados, faz algum processamento dinâmico, ele cacheia essa resposta numa camada intermediária e, a partir daí, todos os usuários que chegam são respondidos por essa camada intermediária sem onerar a tua infraestrutura. É muito mais rápido. Para Rubion Reyes, a gente tem, por exemplo, o Page Caching. Para o Django, nós temos o Static Generator. Nós temos também um cara muito famoso que se chama MainCache, que é um cache distribuído para você poder colocar objetos e não precisar ficar acessando banco de dados, que geralmente é muito lento. Nós temos indexadores, como a Passola. E aí a gente tem o HTTP Post. Quando você tem um site que o usuário inputa informação, você tem um formulário, você tem alguma coisa que o usuário precisa preencher dados, você não tem como fazer cache na frente. Porque são todos dados novos. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente coloca isso numa fila. Para quê? Para que as solicitações dos usuários sejam processadas em sequência. Quando você coloca numa fila, ao invés de ir no banco de dados, você não tem acesso de milhões de usuários concorrentes no banco. Você coloca numa fila e processa. E aí nós temos softwares como ActiveMQ, como Redis, como HabitMQ, e até o próprio MainCache pode servir para isso. Outra solução que nós temos adotado recentemente é usar bancos no SQL. Que para alguns dos cenários, eles são muito mais rápidos do que bancos relacionais. Principalmente você pensar em web. Então, se a gente tem tudo isso, por que a gente precisa pensar em Node, numa tecnologia nova, numa tecnologia diferente? Será que isso é uma moda? Que é alguma invenção? Alguma coisa apenas para fazer um barulhinho? Alguns anos atrás, surgiu esse paper na internet, de Félix Von Leiter, falando sobre esse problema de rede. Que basicamente é o seguinte, eles pensaram, como é que a gente segura 10 mil usuários ao mesmo tempo conectados ao nosso servidor? E aí você pode pensar assim, pô, mas 10 mil usuários? A Globo.com não atende isso? Uau! Existe uma diferença entre 10 mil usuários simultâneos e 10 mil requests por segundo. Geralmente uma requisição web dura 50 milissegundos, 100 milissegundos, 40, depende da otimização que você faz. Então, se ela dura 50 milissegundos, quantas requisições você atende por segundo? É só você fazer um cálculo, você vai chegar mais ou menos no valor. Então, um usuário conectado não é a mesma coisa que um request por segundo. Então, eles criaram isso. Como é que a gente faz, por exemplo, um jogo online na web? Um Massive Multiplayer online na web? Com os usuários conectados o tempo todo, com a conexão presa, mandando informação, recebendo informação. Escalar na horizontal não resolve. Por quê? Você tem uma estratégia que a gente faz, que geralmente é a seguinte, a gente deixa uma aplicação de certa forma, que se a gente colocar uma máquina com a mesma configuração, com o mesmo sistema, ele atende aproximadamente o dobro de usuários. Então, se eu atendo hoje 500 usuários, 100 usuários, se eu colocar outra máquina, eu vou atender aproximadamente 200 e outra aproximadamente 300. Isso degrada um pouco, mas é aproximado. Só que isso tem um problema. Conversando uma vez com pessoas do data center, lá da empresa, eles falaram, vocês não podem ficar fazendo isso, porque a gente tem uma coisa chamada data center. O data center é onde ficam as máquinas, os servidores de todas as empresas de web. Esse data center tem um espaço. Chega uma hora que não tem mais espaço. E aí fica uma máquina em cima da outra, como se fosse esse trem de ano, cheio de gente, até uma hora que não tem mais onde você colocar a máquina. Literalmente, a pessoa lá de infraestrutura fala para você, eu não tenho mais máquina. Você precisa fazer esse software funcionar mais rápido com as mesmas máquinas que a gente tem para atender mais usuários. E aí surgiu o Node.js. O que é o Node.js? É uma engine feita em cima do V8, que é o runtime de JavaScript que a gente usa no Google Chrome, baseada em evento. E aí ela resolve um problema que é o seguinte, que é o problema dessas tecnologias. Como é que a gente mantém 10, 20, 30 mil, 100 mil usuários simultaneamente? Eu vou mostrar um exemplo de um código feito em Ruby, Rails, que é o seguinte, aquele comentário em cima basicamente explica o que esse client find by name faz para quem não conhece um pouco da tecnologia de Ruby on Rails. ele faz um select no banco de dados. Só que isso tem um problema. O que o software faz enquanto essa query está executando no banco de dados? Geralmente ele está esperando a resposta. O que isso significa? Significa que enquanto ele está rodando aquela query, o seu processo geralmente está parado. Se o processo está parado, o próximo usuário que chegar, se você só tem um processo, ele vai esperar. E se chegar outro, vai esperar, e vai esperar, e vai esperar, e vai começar a enfileirar, enfileirar, até uma hora que o seu servidor vai cair. Então, na maioria dos casos, ele está travando. E eu vou mostrar rapidamente para quem não conhece, como é que funciona uma aplicação típica em Rails ou em Django. Chega um cliente na internet, faz uma requisição HTTP, ele bate no servidor HTTP, Apache, Adnex, qualquer servidor que você use, ele pega um runtime, que é um processo no sistema operacional, por exemplo, vai no banco de dados, ele bloqueia. O que isso significa? Nesse momento, aquele processo está bloqueado. Então, você de fato, só pode atender um usuário por vez. Então, o que a gente faz? A gente coloca mais processos. Por exemplo, cinco processos, dez processos, vinte processos. Significa, de fato, que você vai atender vinte usuários por vez. A gente atende mais por causa daquela questão dos milissegundos. Se a requisição dura trinta milissegundos, você vai atender muito mais usuário do que cinco por vez. Afinal de contas, trinta milissegundos até chegar a um segundo, você atende muito mais. Só que, se a tua requisição for demorada, como são algumas requisições, por exemplo, de aplicações em tempo real, que a conexão fica presa, você cai no problema da fila do banco. Se você tem cinco caixas, você atende cinco pessoas. O resto fica enfileirado. Se o caixa atender rápido, a outra pessoa entra. Se o caixa demorar a atender, ela espera e vai esperando e vai formando uma fila até começar a ficar a gente do lado de fora e esse do lado de fora significa que o seu servidor vai começar a dropar as conexões. Vai chegar o usuário e ele vai dizer eu não posso atender, eu não posso atender, eu não posso atender e o cliente vai receber lá no browser uma resposta de que o servidor está indisponível porque ele está atendendo muita gente. No mundo Java, eu já trabalhei com Java há muito tempo também, é um pouquinho diferente. o usuário chega na internet, ele abre uma conexão com um server de container e cria uma thread. Bloqueia do mesmo jeito, só que no mundo Java você cria várias threads para um processo. Isso é um pouco mais leve, você consegue atender mais usuários e você, consequentemente, você tem uma performance muito melhor. quem aqui já trabalhou com Java ou trabalha com Java? Muita gente trabalha com Java. Java de fato, eu já falei isso em outras vezes que eu falei sobre Node, Java de fato é muito mais rápido em termos de performance do que Rails, do que Django, do que essas tecnologias mais da moda. só que tem um problema. Java é muito complicado, muito burocrático de se trabalhar, eu já trabalhei mais de cinco anos com Java, hoje em dia eu trabalho com tecnologias que eu faço a mesma quantidade de coisas em bem menos tempo. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá pra frente. Ou seja, no Java você tem apenas um processo abrindo uma thread por cada request. e o problema disso, como eu falei, é que apesar disso ser bom, isso tem um problema. Quando nós a primeira vez lá na Globo que a gente foi usar Rails, Django, o pessoal de infraestrutura falou pra gente assim, vocês são malucos, vocês querem se matar com isso porque vocês estão trocando uma tecnologia que é rápida, madura, está estável no mercado por tecnologias como Ruben Rails, Django, porque se é muito mais lento. Todo mundo sabe do mito do Rails no escala, Rails é lento, Ruby é muito lento e de fato é mais lento. Só que por que a gente fez essa escolha? Se a gente vê o gráfico de usuários de internet quando começou em 1995 até 2010, a curva é assim. Então, está aumentando muito rápido. O que isso significa? Nós, programadores, a gente tem que ter agilidade pra responder essa crescente de usuários. Cada vez mais, nós precisamos fazer o software mais rápido, com mais qualidade, entregar em prazos curtíssimos porque as empresas necessitam de velocidade. Então, estabeleceu-se basicamente que a produtividade do programador é mais importante do que a performance da tecnologia. Não é que a performance não seja importante, é importante ter performance. só que entre eu ter muita performance e ter um pouco menos e ser mais rápido, entregar software mais rápido pra empresa e a empresa obter valor mais rápido, é preferível você entregar mais rápido o software do que você de repente ter um pouco mais de performance. Porque se fosse pensar assim, a gente estaria escrevendo aplicação de web em C, em assembly. A gente não escreve por quê? Porque vai demorar muito pra fazer uma aplicação web em assembly, em C, meio complicado desenvolver, ninguém faz isso. Alguém faz aplicação web em C aqui? Ninguém, ninguém faz. Por quê? Porque seria meio complicado, daria muito trabalho até você entregar uma aplicação e complicar. Então a gente está cada vez mais procurando alguma coisa que seja rápido pra gente desenvolver software rápido. Só que a gente, volta e meia a gente pensa no que é rápido sem esquecer da performance. Então a gente chegou num ponto que a gente um pouquinho deixou o Java de lado, a gente ainda faz algumas coisas em Java porque Java é rápido, é bom, só que a gente tenta pra maioria das coisas usar tecnologias que nos dê mais velocidade. Então, apenas um processo por thread no Java é muito bom, mas como é que a gente segura 10, 20, 30 mil usuários? A gente vai abrir 30 mil threads? Será que isso é solução? Será que isso vai deixar mais rápido, melhor? E aí tem um comparativo aqui entre o Apache e o Endinex. São dois servidores HTTP, só que eles funcionam um pouco diferente. No gráfico ali a gente pode ver que conforme vai aumentando a concorrência de usuários, o Apache responde muito menos requests por segundo e o Endinex responde a mesma coisa. Com essa mesma concorrência, o consumo de memória do Apache aumenta, o consumo do Endinex continua na mesma linha. E por que isso? Teve uma época que começou-se a trocar lá na empresa Apache por Endinex em todos os servidores HTTP. Só que eu perguntava para as pessoas por que a gente está trocando? Ninguém sabia dizer. O Endinex é melhor. Todo mundo falava o Endinex é melhor. Mas melhor por quê? Por que o Endinex consome menos memória de um modo geral e atende mais requisições por segundo quando aumenta a concorrência de usuários? O Apache faz o mesmo modelo do Java Servlet. Ele cria uma thread para cada request que chega no seu servidor. Quando você abre várias threads você tem um custo de troca de contexto. Toda vez que chega uma requisição o servidor tem que escolher qual é a thread quando ele tem que devolver uma resposta ele tem que escolher qual é a thread que está respondendo ele tem que fazer essa troca de contexto. Isso tem um custo tem um overhead de processamento isso gera um pouco de lentidão. Multiplicado por 30 mil imagina o que dá. cada thread também que é criada ela cria uma pilha de execução. Essa pilha de execução ela gasta um espaço de memória RAM no computador. O que isso significa? Significa que esse gráfico aqui é por causa disso. Quanto mais o Apache vai abrindo thread ele vai consumindo mais memória. O Endinex como ele não usa esse mecanismo de thread quando chega às requisições ele fica totalmente estável. então a dica é pense bem antes de usar thread quando precisar suportar alta concorrência. Antigamente eu tinha um pouco no começo assim quando chegou o Node eu tinha ideia para você nunca usar thread com alta concorrência mas eu acho isso um pouco radical demais pode existir alguns cenários que usar threads usar Java pode ser a melhor solução mas evite quando precisar alta concorrência evite threads então como é que a gente mantém esse pessoal conectado ao mesmo tempo a gente tem que pensar numa estratégia diferente o padrão que a gente usava para atender muitos requests era finalizar a requisição o mais rápido possível para alta concorrência é evitar threads usar o Event Loop o Event Loop basicamente é um loop infinito que fica checando algumas coisas a grosso modo explicando bem alto nível vou mostrar mais para frente alguns eventos e respondendo a eles tem um termo que muito falado de alguns anos para cá que performance é diferente de escalabilidade de fato é performance é uma velocidade e escalabilidade é como você faz para atender mais usuários mais gente isso é verdade você pode escalar qualquer coisa você pode escalar um site em Rails você pode escalar um site em Django você pode escalar um site em Asp você pode escalar um site de PHP não tem problema nenhum só que tem uma coisa que o pessoal geralmente não diz performance melhor ajuda a escalar com menos recursos quando o cara do data center chegar para você e falar assim eu não tenho mais máquina você falar assim está aumentando o número de usuários eu não tenho mais máquina como é que você faz? você tem que pensar em melhorar a performance de algum jeito para você aproveitar as máquinas que você tem apesar do hardware ser barato hoje em dia computador hoje em dia está muito barato os servidores são mais baratos do que antigamente a gente ainda tem a questão do espaço físico o data center ele tem um espaço físico talvez com a virtualização que está chegando agora que já tem algum tempo isso melhora um pouco mas ainda assim isso custa dinheiro o recurso é caro então o performance melhor ajuda a escalar com menos recursos o data center fica mais vazio e todo mundo fica feliz quando foi criado o Node que teve aquele paper do C10K o pessoal chegou a seguinte conclusão nós precisamos pensar em I.O. de outra maneira porque o problema da aplicação web na maioria dos casos é I.O. não é se o código é mais rápido por exemplo se eu fizesse em C do que se eu fizesse em Java porque esse não é o maior dos problemas o maior dos problemas é o acesso aos recursos então para falar sobre isso a gente vai falar um pouquinho de latência de I.O. quando a gente acessa o cache L1 da máquina a gente usa 3 ciclos de CPU aproximadamente o cache L2 14 ciclos então se você vai buscar uma informação que está no cache L1 você tem um tempo rápido no cache L2 um pouquinho mais lento na memória RAM 250 quando você vai acessar o HD você já gasta 41 milhões de ciclos de CPU se você vai fazer um acesso num recurso na rede 240 milhões então significa o que? que essas 3 categorias de cima aqui são muito mais rápido que o acesso ao disco ou acesso à rede então geralmente quando você vai no banco de dados o banco de dados ou está na sua máquina ou está na rede o banco de dados no final das contas é um arquivo físico no disco seja ele Oracle seja ele MySQL seja ele o que for tem um arquivo lá então ele vai ter que acessar aquele arquivo se ele estiver na rede é pior ainda que você vai fazer um acesso TCP na rede até chegar lá e voltar você leva um tempo absurdo quando a gente está fazendo uns testes na nossa máquina brincando não parece que é muita coisa rapidinho você aperta ali no browser a informação vem na hora só que multiplica isso por 50 mil usuários esse overhead é muita coisa então considera-se que o IO bloqueante não bloqueante são acesso a L1 L2 e memória RAM e o IO bloqueante acesso ao disco e à rede então quando se fala de IO não bloqueante no mundo Node.js ou Java.new.io todas essas coisas basicamente você está falando que o que é acesso rápido é não bloqueante o que é acesso lento é bloqueante porque todos os acessos ele vai fazer e vai esperar uma resposta seja na memória RAM seja no disco seja no que for só que a resposta do cache L1, L2 na memória RAM é tão rápida que não faz diferença e aí surgiu o Node.js em 2009 no meados de 2009 início meados de 2009 qual foi o objetivo dele? solucionar esse problema que é o que? uma infraestrutura não bloqueante baseada em evento para desenvolver software de alta concorrência um código de exemplo para vocês verem por exemplo ele está criando um servidor TCP e aí você trabalha com os callbacks você tem callbacks você tem list então você escuta eventos e usa callbacks basicamente o que acontece nesse código tudo que é executado ele não espera consultar o disco nem a rede para poder retornar ele retorna imediatamente e fica em modo de espera então você não tem overhead de acesso a disco acesso a rede para você atender muitos usuários eu vou mostrar um pouquinho melhor mais para frente então o código acima faz com a execução retorna imediatamente ao event loop diferente daquele código da query que eu mostrei e por que isso já não é feito há muito tempo um dos problemas que eu vejo é que apesar de hoje a gente está na moda dizer que nosso trabalho é um trabalho criativo é um trabalho intelectual é um trabalho que não é um trabalho mecânico mas muitas vezes nas empresas ou até nós mesmos quando a gente vai começar um site um sistema a gente já tem pré-pronto como se fosse um fast food eu vou começar meu site ele vai ser php mais ql é lamp né linux php mais ql ou então vai ser ruben rails com mongo db com isso com aquilo a gente tem um kit que a gente monta e faz então raramente de um modo geral é claro a gente para para pensar qual é a melhor solução para resolver esse problema o que a minha aplicação vai fazer e como eu poderia estar atacando esse problema de uma outra forma do que a forma trivial então geralmente a gente pensa muito como se nós fôssemos de fato operários a gente chega lá ah é isso que tem que fazer é essa linguagem é esse o banco de dados tudo bem eu vou fazer senta a bunda na cadeira e começa a escrever código 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 nem sabe direito o que a gente está fazendo e qual problema a gente está resolvendo e um outro motivo é que o IO assíncrono ele ele não é muito bem suportado por todos os sistemas operacionais então para você fazer uma solução de IO assíncrono em baixo nível você tem muito trabalho uma das libs que são mais usadas para acesso a MySQL que é o banco de dados mais utilizado na web nos sistemas web hoje em dia é a libe MySQL Client ela não tem como você fazer query assíncrona pelo menos as últimas versões até onde eu sei não tem não sei se alguém criou alguma coisa desse tipo mas até onde eu sei não tem então você tem que resolver por sua conta esse problema e o Node resolve isso eu vou mostrar mais pra frente então qual é a filosofia do Node? a filosofia é o seguinte você tem um objeto você passa a mensagem com alguns parâmetros e você registra uma função de callback quando essa operação quando você passar essa mensagem ele vai imediatamente devolver o processo para o sistema operacional atender outra requisição ele só vai executar o callback quando de fato a operação custosa acontecer então ele não vai deixar o teu processo preso todo o IO não bloqueante deveria ser feito dessa forma e a partir das frameworks recentes até pra Ruby como Event Machine o Python Twisted tem o Java New IO que tem outras soluções também com o Net e outras coisas mais e o próprio Node.js ele dá essa possibilidade então pra qualquer operação que acesse o disco a rede deveria ser feito assim a gente não faz assim na maioria das vezes como é que a arquitetura do Node? você tem uma Standard Library que é feita em JavaScript que é a parte que a gente usa pra programar pra fazer sistemas pra fazer nossas aplicações e a parte de baixo é escrita em C tem o Node Binds a gente tem o V8 que é o Runtime do Google pra processar o JavaScript a gente tem um Thread Pool o que que é esse Thread Pool? quando você faz uma operação custosa ele pega e joga pra essa Thread Pool então ao invés dele criar uma Thread por request ele usa uma Thread desse Pool quando você tem que acessar o disco ou a rede então ele só cria Thread quando você precisa de uma operação custosa pro restante não precisa e o Event Loop que é baseado na LibEV do Unix que é esse que faz a grande jogada que é ter esse loop que fica escutando os eventos do disco do file system do socket e atende as conexões como é que funciona uma requisição Node quando o usuário chama a tua aplicação então vamos supor você entrou lá no browser digitou lá www.xpto.com ele tá ali no Event Loop parado chegou uma informação pro computador pro servidor que o socket 1 número 1 por exemplo que teria ali provavelmente o seu IP o seu endereço IP ele pode ser lido significa que a sua requisição chegou no servidor aí ele vai e faz o parse do HTTP ele vai pegar o seu body vai pegar os cookies vai pegar os headers vai pegar toda a sua informação vamos supor que você pediu pra carregar um arquivo chamado index.html suponha que o seu disco seja muito lento só para fim de exemplos que é uma conexão bloqueante suponha que esse arquivo vai demorar um minuto pra carregar só pra gente poder ver como funciona o que ele vai fazer ele vai voltar vai mandar essa informação pra Threadpool carrega esse arquivo pra mim vai voltar e vai ficar parado esperando um outro usuário chegar ele simplesmente o processo vai ficar idle se você revelar um dos processos do sistema operacional ele não vai estar ocupando CPU ele vai estar parado esperando uma outra requisição chegar o que vai estar ocupando CPU é a Threadpool que vai estar fazendo o trabalho dela mas o processo mesmo que atende as requisições HTTP ou TCP ele vai estar completamente idle esperando novas requisições digamos que nesse meio tempo chegou um outro usuário então uma conexão não bloqueante chegou o usuário o socket 2 pode ser lido ele vai lá faz o passo do HTTP digamos que isso estava na memória ele não precisa fazer uma conexão bloqueante ele foi e respondeu pra esse usuário respondeu pra esse usuário ficou idle novamente passado um tempo claro que isso dura milissegundos isso não é um minuto mas só pra gente poder entender passado algum tempo o arquivo carregou no disco depois que o arquivo carregou ele vai receber um evento que o arquivo foi carregado e vai responder pro usuário o arquivo que foi carregado e vai voltar a ficar idle qual é a grande diferença? a grande diferença é que ao invés de você ter múltiplas pilhas de execução gastando memória e tendo que ficar trocando de contexto entre elas você tem uma pilha de execução e você atende vários usuários com essa pilha de execução é muito mais eficiente é muito mais rápido é impressionantemente mais rápido hoje em dia uma arquitetura web de um sistema por exemplo nosso como é que a gente faz? a gente tem aqui na internet um servidor http pode ser o indinex ou a pasta qualquer um e a gente tem alguns processos rails jungle ou qualquer outra coisa que você queira o que que algumas empresas estão fazendo que estão querendo experimentar o node? você pega uma parte do seu sistema que é crítica por exemplo você tem um chat e você quer responder em tempo real pros usuários sem ficar fazendo aquele ajax de ficar testando se chegou uma mensagem nova ou então dá um reload de tempos em tempos você pluga uma aplicaçãozinha node aqui só pra servir o chat ou pra servir alguma coisa que queira carregar em tempo real na sua página se você tiver alguma parte da sua home que você queira que fique atualizando você vai e pluga ele aqui e fica atendendo só essa parte ou seja pra usar o node não é necessário você jogar tudo que você tem fora e fazer tudo nele você pode pegar as partes que tem acesso muito concorrente colocar no node usar ele e o restante você deixar do jeito que tá se isso não é um problema pra você se você tá fazendo uma aplicação do zero você teoricamente se a sua aplicação for só request e response muito rápido um processo de node você vai conseguir saturar a sua banda da sua rede sem você precisar subir mais de um processo se for apenas pra servir fazer aquelas consultas de banco e devolver pro usuário basicamente você não vai precisar abrir vários processos ele consegue se resolver bem com um processo só você ir atendendo se você precisar mais de um você sobe um processo por core que você tiver do sistema da máquina então se o seu CPU é quad core quer dizer se o seu processador tem 4 CPUs você sobe 4 processos tem 8 você sobe 8 processos 16 você sobe 16 32 você sobe 32 não tem problema você não precisa subir mais de um processo por CPU o criador do node que é o Ryan Dow ele tem a ideia de que quando o node estiver em algumas versões mais pra frente você vai poder plugar ele direto sem ter um servidor HTTP diferente na frente porque ele também é um servidor HTTP eu não sei se isso muito bem vai ser verdade mas eu achei interessante a ousadia dele uma outra coisa sobre node que eu acho que fez toda a diferença porque você pode talvez resolver esse problema com Java você pode talvez tentar resolver esse problema com Ruby Event Machine é a simplicidade como eu disse no começo o programador performance do programador ele tem que estar na frente a produtividade do programador tem que estar na frente da performance da tecnologia programador JavaScript quem programa JavaScript aqui? todo mundo todo mundo conhece esse código? todo mundo conhece esse código você está fazendo um bind no botão você está fazendo uma requisição a JAX o programador JavaScript está acostumado a trabalhar com callback o programador JavaScript está acostumado a fazer uma ação e registrar uma função para poder esperar que alguma coisa aconteça para essa função ser executada então isso é natural o programador JavaScript já é produtivo nesse modelo se você pegar e tentar criar uma coisa dessa em Java eu não sei se é muito legal o Event Machine do Ruby eu falei sobre isso na Ruby Conf que teve ano passado ele é muito legal só que ele tira o modo natural de programar em Ruby você deixa de programar do jeito natural e passa a programar de um jeito diferente é esquisito é estranho funciona mas é estranho o Node não é assim você programa como você programa em JavaScript o programador JavaScript já está acostumado já tem uma cultura já tem milhões de programadores JavaScript que sabem como isso funciona então quem já conhece JavaScript direito não teria que ter nenhuma dificuldade para aprender o Node salvo você aprender as APIs você aprender como que funciona algumas coisas básicas que eu vou mostrar aqui para frente outra coisa interessante sobre simplicidade que o Node oferece para a gente é o seguinte suponhamos que a gente tenha uma função de validação bem básica de idade em JavaScript geralmente o que a gente faz? a gente faz a validação no client side e faz outra validação no servidor então por exemplo aqui uma validação dos validators lá do Ruby on Rails mas poderia ser do Python de qualquer linguagem no servidor então geralmente você valida duas vezes quando você não quer validar duas vezes você faz validação por Ajax só que a validação por Ajax tem um problema você está indo no servidor está gastando recurso do servidor quando você poderia estar validando no cliente sem gastar recurso do servidor então isso aqui você tem um problema que é o seguinte a gente tem um código repetido em duas linguagens diferentes no mesmo projeto você está validando no cliente e validando no servidor se eu precisar mudar a validação eu tenho que mudar no cliente eu tenho que mudar no servidor quem trabalha com web já há algum tempo sabe que isso acontece toda hora e tem que mudar a validação muda lá no JavaScript e muda lá no Java ou no Ruby ou no Python o que quer que seja com o Node a gente pode fazer alguma coisa do tipo eu tenho um validador genérico no client side eu uso essa função e no Node eu também uso a mesma função então eu tenho um código único compartilhado que eu posso usar no client side e no server side a mesma função desde que ela use JavaScript puro se a sua função usar JavaScript puro você pode usar ela com jQuery você pode usar ela como o Tool você pode usar ela no Node você pode usar ela onde você quiser que seja JavaScript outra possibilidade interessante é que quem conhece a biblioteca I.O.I. do Yahoo todo mundo a maioria alguns conhecem o I.O.I. as versões 3 ele tem uma coisa muito interessante esse I.O.2 parece que já foi adaptado também não sei se esse screenshot é antigo ele é um calendário AJAX mas ele com com a versão em Node que o David Glass fez ele funciona com JavaScript e sem JavaScript então basicamente é o seguinte se você acessar esse calendário lá você pode ir nessa página depois vê lá que ele vai funcionar com AJAX depois você chega no browser e desabilita o JavaScript ele vai continuar funcionando ele vai fazer um request no servidor e vai continuar funcionando o calendário então a gente consegue fazer uma degradação devagar que é o famoso Braceful Degradation sem ter nenhum problema de você ficar alterando o código pra você fazer isso ele faz muito simples esse tab viu também a mesma coisa aqui eu tenho duas telas uma que não tem nada na Query String lá e a outra que tem uma informação na Query String olha a diferença lá em cima informação na Query String aqui quebrou um pouquinho o layout mas é só do meu screenshot mesmo tab view tab 1 e o anterior não então se você tem o JavaScript habilitado ele faz no client side se você não tem ele faz no server side e como é que isso é possível tudo isso porque ele compartilha o código entre o servidor o código do client side e o código do server side então você tem o mesmo código que ele roda no client e roda no server isso é uma coisa que eu pelo menos eu não tinha visto ainda de forma tão simples e se você pegar o código disso aí você vai ver que não é tão complicado uma outra coisa que é simplicidade que o Node traz geralmente numa aplicação web a gente tem arquivo de configuração property XML YAML JSON para a camada de transporte a gente tem XML YAML JSON se você usar Node com JavaScript você consegue ter para configuração e transporte apenas JSON que é o objeto do JavaScript no final das contas que todo mundo já conhece como funciona então isso é simplicidade outra coisa que é simplicidade também no server side a gente programa em Java em Ruby em Python em Asp na linguagem que você quiser é como se fosse uma sorveteria você chega lá e escolhe o sabor no client side não tem como é JavaScript não tem jeito você não tem para onde correr você não programa Java no browser você pode fazer algumas adaptações por exemplo a gente tem o CoffeeScript que você programa um pseudo Ruby para browser eu particularmente acho horroroso não gosto eu acho que se fosse Ruby até daria ou se fosse Python até daria ou se fosse Java mas é uma terceira linguagem então você vai ter que programar em Ruby e um CoffeeScript é um pouco esquisito então você pode simplificar se você quiser e programar tudo em JavaScript servidor o client você usa o JSON no transporte então o Node traz uma coisa impressionante chamada simplicidade você consegue fazer coisas simples com uma linguagem só no cliente no servidor usar só JSON se você quiser a não ser que você tenha que integrar com um sistema de terceiro então você tem uma facilidade muito grande o Node ele já tem um ecossistema muito grande por pouco tempo que ele tem ano passado teve o Node.co o Node.co parece com o Rails Rumble é uma competição de 48 horas que você se junta com seus amigos e faz alguma coisa e apresenta e depois tem uma votação aos vencedores então isso aconteceu ano passado foi muito legal tiveram alguns brasileiros aqui de São Paulo que participaram e foi muito interessante você já tem bibliotecas por exemplo como o Connect que trata de toda a parte do HTTP para você que é gerenciamento de cookies gerenciamento de sessão servir arquivos estáticos parciar os headers o body do HTTP todas essas coisas você tem um outro framework também que é por cima desse Connect chamado Express aqui está bem escuro não dá para não dá para ver muito bem ali tem um exemplo eu vou mostrar para vocês mais na frente em código que ele é um framework basicamente que você mapeia rotas como se fosse o Sinatra do Ruby ou como se fosse um Web2Py ou como se fosse algum framework bem simples que basicamente mapeia a rota você tem uns controles lá e você pega a requisição faz alguma coisa e devolve bem simples ele é igual igualzinho o Sinatra do Ruby quem conhece o Sinatra vai ver que é a mesma coisa para frameworks de testes hoje em dia todo mundo já sabe que é muito importante você fazer testes automatizados do código que você desenvolve você tem o Vols que é de Behavior Driven Development tem um exemplo aqui de código por exemplo de teste de divisão por zero basicamente você pega os módulos ali faz um Require que é o import da maioria das linguagens você tem outras ferramentas por exemplo como o Expresso para você testar suas rotas suas URLs então você passa a URL que você quer testar o método Get por exemplo você testa o conteúdo da resposta o status se os headers da resposta vieram corretamente você tem frameworks de teste de aceitação por exemplo o Soda que usa o Selenium para você fazer testes de tela da sua aplicação ver se está respondendo tudo direitinho então você tem uma série de ferramentas já existe há algum tempo um repositório chamado Node Package Manager que é parecido com o RubyGems que é parecido com o PIP para Python que é parecido com o Maven que tem alguns repositórios do Maven então você já tem um repositório que tem diversos pacotes linkados para o GitHub linkados para outros lugares onde está o código fonte e você pode instalar na mão sobre aonde você rodar isso nós temos algumas iniciativas muito legais como por exemplo o está um pouquinho escuro o JSAPP que é o seguinte é no browser você faz o código ali no browser nessa parte aqui mais escura que não está dando para ver eu tirei um screenshot do site você faz o código você roda ali mesmo você pode guardar os seus arquivos ali então você programa você faz tudo ali eu considero ele um pouco amador ainda é mais para você fazer teste para você experimentar o Node então quem quiser testar entra no jsapp.us você vai conseguir testar isso você vai conseguir ver como que funciona você vai conseguir brincar de Node sem você precisar instalar nada na sua máquina é só você entrar aí e brincar aqui tem algumas opções você faz login você faz share do seu código salva, abre deleta você vê quais os arquivos que você tem você faz deploy num subdomínio para ver sua aplicação funcionando então ele tem algumas coisas aí que qualquer um pode testar e brincar e ver como que funciona a gente tem um site muito legal que se chama How to Node é um site americano onde tem diversos tutoriais de como que você faz das coisas mais básicas a algumas coisas mais avançadas então o pessoal está sempre publicando algumas coisas não só sobre Node mas sobre JavaScript também sobre tecnologia de Node e JavaScript em geral então é uma fonte de informação muito legal tem muitos artigos muito interessante você tem o site de screencast que esse site é meu eu criei no ano passado que são screencasts sobre Node.js basicamente eles são gravados em inglês mas tem closed caption em português se alguém tiver dificuldade que eu gravo com um conteúdo basicamente é uma videoaula de 5 a 15 minutos explicando alguma coisa do Node você tem de hospedagem também o que eu considero muito legal é a Joint eu tenho duas máquinas lá na Joint a Joint é uma hospedagem para Node.js gratuita parecida com Heroku você conhece o Heroku? Heroku? Google App Engine quase todo mundo conhece o Heroku é parecido com o App Engine o Heroku é um App Engine para Ruby e a Joint é um Heroku ou App Engine para Node.js só tem um problema a Joint ainda está em beta então você se cadastra você pede um cupom para você provisionar uma máquina então demora um tempinho até eles te darem uma máquina para você poder usar e fazer seus testes e suas experiências eu consegui dois cupons o primeiro veio até rápido porque eu me cadastrei assim que lançou e o segundo demorou um pouco você tem também o próprio Heroku tem uma hospedagem beta para Node eles estão parados um pouco esse eu não consegui pegar tentei lá rápido acabaram porque eles liberam pouco e eles estão um pouco parados vão liberar mais tickets esse ano a gente tem também o Node.js que é o mais recente também ainda não consegui já mandei e-mail estou aguardando e é muito fácil você pegar e brincar lá também e deployar só precisa depender da boa vontade deles de te dar uma conta o JSPP eu já falei de ecossistema a gente também tem a comunidade Node.js Brasil que é a comunidade do Google Groups que eu fundei ano passado junto com alguns colegas e basicamente é um grupo de lista de discussão tem aproximadamente 150 pessoas e dentre essas 150 pessoas o pessoal troca ideia manda lá as mensagens tira dúvida então se você se interessar pelo Node e quiser aprender você entra lá brinca um pouco bota a pergunta lá para a gente o pessoal responde o pessoal o pessoal não souber o pessoal vai pesquisar para poder te responder eu queria agora tentar fazer uma demonstração para vocês vou ver se eu consigo com acesso à internet que é o seguinte eu vou só abrir o browser aqui rapidinho eu tenho uma aplicação Node rodando lá na Joint para mostrar para vocês um exemplo de um uso real disso né como é que seria um uso real então eu tenho uma aplicação feita em Rubion Rails hospedada na Heroku e eu tenho uma aplicação Node hospedada na Joint eu vou mostrar para vocês um exemplo delas conversando em tempo real sem você precisar atualizar só um instantinho e aí eu vou mostrar para vocês Esperando aqui só a internet responder Então eu fiz aqui, por exemplo Uma aplicação de tempo real Por exemplo, eu vou diminuir aqui o browser Para poder dar para botar as duas de um lado e do outro Eu vou pedir para quem tem iPhone, iPad, notebook Eu vou pedir também para conectar Para vocês verem atualizando aí Na tela de vocês em tempo real Num outro endereço que eu vou passar aqui Então eu vou abrir, por exemplo, em dois browsers Eu vou abrir aqui para vocês Aí eu vou pedir, quem puder Abre nesse endereço aqui Emerlate, pode ser iPhone, pode ser iPad Emerlate.no.de Que é Node, né? Emerlate.no.de Barra lances.html Quando aparecer aí Tempo Real Flamengo e Corinthians É porque você já está aguardando E aí eu vou explicar para vocês como que isso funciona Já conseguiram abrir aí? Conseguiram? Então eu vou abrir aqui também na minha o tempo real E vou abrir aqui a outra telinha aqui Então basicamente isso aqui é o seguinte Eu tenho ali uma telinha onde eu estou simulando que eu fosse um editor de um site de esporte E eu quero mandar para os clientes a mensagem em tempo real Antes que alguém pergunte O nosso lá da Globo.com não funciona assim Não funciona com o Node, tá? Eu tenho um projeto Tenho alguns experimentos Mas por enquanto a gente usa outras coisas que já estão feitas já há bastante tempo lá Então simulando aqui, por exemplo O pessoal já conectou aí? Já conectou? Tem iPhone conectado também? Tem iPhone? Então, bom Demo a gente sempre tem chance de alguma coisa sair errada Vamos torcer para que tudo saia certo Então, por exemplo, eu vou digitar aqui alguma coisa do tipo Fulano Fulano passa a bola para cicrano e chuta na trave, por exemplo E aqui eu vou escolher, por exemplo, o lance do Corinthians E agora eu torço para dar certo Apareceu aí? Então, deu tudo certo, né? Que bom Tem iPad aí também? iPad não? Tem iPad? Funcionou? Então funcionou Eu vou explicar para vocês rapidamente Opa Por que que funciona? Isso aqui, gente Funciona até no IE6 Tá? E eu vou explicar por que que funciona no IE6 Essa aplicação, o que que ela faz? Se você tem um browser que suporte WebSockets Ele vai usar WebSockets Se você não tem um browser que suporta WebSockets Ele vai tentar usar o Flash e fazer um FlashSocket Se você não tem FlashSocket Ele vai tentar XHR multiparte Se não, se você não tem nada Se você está usando o IE6, por exemplo IE7 Ele vai usar XHR Pulling Que aí é o famoso Pulling que a gente já faz Mas você não precisa programar Se você olhar no Firebug Um browser que não tenha nada Ele vai aparecer um carinha ali Fazendo Pulling e encerrando a conexão Fazendo Pulling e encerrando a conexão Fazendo Pulling e encerrando a conexão Mas isso é exceção da exceção A maioria dos browsers hoje As pessoas tem Flash Então dá para usar o FlashSocket E os browsers mais modernos Usam WebSockets Então isso é uma solução de real-time Ele atualiza Se você não precisou dar refresh Quem tem iPhone Viu que o iPhone não ficou com a rodinha lá O tempo todo Que o iPhone já tem suporte ao WebSockets Então ele digita e acontece Eu vou fazer mais um teste aqui rapidinho Atualizou? Atualizou, né? Então Então basicamente é isso O que que isso abre a possibilidade? Eu vou mostrar o código para vocês, gente Esse código é ridículo de simples Eu vou abrir aqui E vou mostrar para vocês verem Como que o código é muito simples Vou só abrir aqui o código Para poder mostrar aqui para vocês Dá para enxergar ou está pequena a fonte? Dá para enxergar? Eu vou abrir aqui Então Esse Esse é o código Node, tá? Esse é todo o código Dessa aplicação Node É isso Então basicamente Eu tenho um servidor Que é aquele Create Server ali Eu tenho uma configuração Que eu disse que tem log Eu passei o body Eu tenho Eu sirvo arquivos estáticos no public E aqui eu tenho um app post Que é um mapeamento do post Basicamente aquela aplicação Ruby O que que ela está fazendo? Ela está fazendo post para cá Eu poderia fazer com curl Na linha de comando Que funciona Eu fiz um gateway Em tempo real aqui Você poderia fazer com curl Você poderia fazer com qualquer ferramenta Que você conseguisse dar um post Eu botei um token ali de brincadeira ABC Só para garantir que Se alguém não passar o token Não vai conseguir fazer o post Poderia ser uma chave criptografada Alguma coisa tudo bonitinho É só para exemplificar Então se o token for diferente Eu mando um código 403 E se for ok Eu dou um publish Num canal que eu chamei de tempo real Eu criei um canal que eu chamei de tempo real Eu poderia criar um canal Por partida de futebol Por exemplo Um canal chamado Flamengo Corinthians Um canal Santos São Paulo Um canal Brasil Argentina E publicar a mensagem no canal certo Poderia ter uma lógica ali Toda rebuscada Para saber em qual canal Que eu tenho que publicar Aí qual é a equipe E qual é o lance Poderia mandar uma URL De um vídeo no YouTube E automaticamente entender Que aquilo é um vídeo E renderizar o player ali Para a pessoa ver o lance Dá para fazer N coisas com isso Então o código básico é esse É o código que está rodando lá E o código da aplicação Ruby Vou mostrar para vocês também Rapidamente Esse é o código Ruby Que faz o post para outra aplicação Tem uma parte ali que é de configuração Para eu poder rodar local Então eu tenho o host é configurado E o token do host também é configurado Que quando é local eu uso um token Quando é em produção eu uso outro Então basicamente eu fiz um post para lá Do que vem do formulário E botei lance enviado com sucesso Então com pouco código Eu consegui fazer uma aplicação simples De real time A parte do Ruby já não deve ser novidade Para a maioria Mas a parte do Node sim Então Essa aqui é a parte do Node novamente E é basicamente isso Esse Opa o mouse perdeu aqui um pouquinho Então é basicamente esse código Eu vou disponibilizar esse código no GitHub Foi o mesmo código que eu apresentei na RobiConf Vou mandar o link com a hashtag CPBR4 Vou botar os slides da palestra No slide share Deixa eu só voltar aqui para a gente poder finalizar Tinha um negócio legal para mostrar Mas não tem som Então eu não tenho como mostrar para vocês Mas se vocês puderem Não está funcionando Porque é muito O cabo é grosso para entrar aqui Não está rolando Então esse site aqui O Rocket End Se vocês puderem assistir Tem um vídeo lá Muito legal Que eles mostram Uma engine de javascript De Node Para fazer jogo Esse jogo Cats and Dogs Já está no ar Eu já testei ele Legal Funciona Ainda tem alguns bugs Porque eles estão experimentando Mas basicamente Tem muita gente começando A querer criar jogo multiplayer online Usando o Node.js Como infraestrutura E programando em javascript HTML5 E com WebSockets WebGL Canvas E outras coisas mais O vídeo não vai dar para mostrar Se eu botar aqui Ele vai travar um pouquinho E é isso aí gente Obrigado E se alguém tiver alguma pergunta Dá tempo para pergunta Dá? Tem um tempinho para pergunta Se alguém quiser fazer alguma pergunta Ele vai levar um microfone para você Para o pessoal poder ouvir a tua pergunta também Quais são os servidores Que eu posso usar o Node.js? Basicamente Tu pode usar qualquer um O detalhe é o seguinte Se você usar o Apache Com o Node.js Você vai cair num problema Que o Apache vai criar uma thread Para cada requisição que chegar Então o ideal é que você use hoje Eu recomendo o Ednex Somente Entendi, tá bom Obrigado Joia Isso é uma pergunta? Tem mais gente ali Eu vou responder Enquanto der o tempo aqui Se acabar o tempo A gente responde depois Pode me procurar aqui mesmo Eu fico aqui um tempo A gente conversa Para tirar qualquer dúvida Oi Em relação a programação Em Node.js Os programadores ainda podem ter Um pouco da versão Por causa do suporte Opa Em relação a programação No Node.js Os programadores ainda podem ter Um pouco da versão Por causa do suporte A orientação a objeto Do JavaScript Que é bem diferente Do que o pessoal está acostumado Pode só falar um pouquinho mais alto Que por causa do barulho Eu não consegui ouvir O suporte A orientação a objeto No Node.js Ou no JavaScript em geral É bem diferente Do que o pessoal está acostumado Então os programadores Podem ter um pouco de a versão Em relação a isso Na verdade Você consegue Razoavelmente Programar o JavaScript Que você programava No Node Você consegue Se você usar o JavaScript Que você já está acostumado Você consegue O que vai diferenciar um pouco É a Libre Para você fazer as coisas Mas dá para razoavelmente Você fazer Você consegue Numa boa As diferenças Para o começo São poucas Para o começo São poucas Mas dá para você Lógico que você vai ter Uma dificuldadezinha ou outra Principalmente para aprender as Libres Eu não senti dificuldade Sinceramente Não senti dificuldade Na questão da linguagem Eu senti dificuldade Na questão da API De você aprender Como que eu faço isso Como que eu leio Um arquivo no disco Como que eu acesso a rede Essas coisas todas Um exemplo disso Seria o acesso a classe No JavaScript O conceito de classe Não é parecido Com o conceito clássico Do C PHP Pessoal Pessoal que está saindo aí Esqueci de anunciar uma coisa A Egenial Ela criou agora Um curso De Node.js Online Que vai começar em março Eu vou estar dando esse curso E quem tiver interesse Eu vou mostrar o site Aqui rapidamente Para vocês poderem estar olhando E se quiser passar Para algum amigo Ou você mesmo Quiser fazer É www.engenial.com.br Barra Node.js É um curso online Que vai começar em Um abril E eu vou mostrar Eu perdi o mouse aqui Mais uma vez E ele vai abordar Basicamente Um conteúdo suficiente Para você desenvolver Aplicações web Nesse estilo Em real time Para poder entender Como o Node.js funciona De cada rápido Então Quem tiver interesse É www.engenial.com.br Barra Node.js É uma parceria Que a gente está fazendo Alguns talvez já conheçam Os cursos da higiene Outros não Eles dão curso online A ferramenta deles é muito boa E a aula funciona Da seguinte forma Tem um horário A aula é online Um professor online Falando Você vendo Na câmera Mostrando os slides Tirando todas as dúvidas Tem um chat Tem um fórum Tudo direitinho Então Para aqueles que estiverem interessados Esse curso está começando Agora em abril Tá bom? Mais dúvidas Vai perguntar Nesse exemplo Que você mostrou Você criou um canal E várias pessoas Entram nesse canal E qualquer mensagem Que você disparar Dentro desse canal Todo mundo vai receber Uma mensagem Eu queria saber Como que funciona Eu mandar uma mensagem Para uma pessoa específica Eu quero mandar Do servidor Para um cliente específico Sim É possível você fazer Não da forma Que foi feito ali Você tem uma forma De você gerenciar Cada socket independente Então você tem que guardar tudo Você tem as suas conexões Você guarda E aí você consegue mandar individualmente Ou você faz broadcast Aí fica a sua opção Uma lib que eu uso É muito importante O socket.io O socket.io Ele faz isso Ele trabalha diferente Nessa lib que eu usei Essa lib Ela trabalha com canais Você teria que Por exemplo Se você usasse essa lib Criar um canal Para uma pessoa Que não faria sentido nenhum O ideal é você usar De uma outra forma Que criar Não criar canal Gerenciar As conexões Por exemplo No caso Talvez Não sei se um chat Quando for mandar mensagem De usuário Para o usuário O ideal é que você Tenha esse tipo De controle independente Então provavelmente Com o chat Eu não usaria dessa forma Porque o chat Não é só mensagem Para o canal O chat tem mensagens públicas E mensagens privadas Então talvez O ideal é usar Uma outra abordagem Aquilo ali foi mais um exemplo De como fazer De um jeito específico Mas você pode fazer Individual Ou por canal E fica a critério De cada um Beleza Eu vi ali no seu código Uma propriedade Chamada Timeout Uma propriedade Chamada Timeout Jax Eu faria Por exemplo Uma função Fazendo requisições A cada 45 Que nem você Setou ali Mas seria Requisições A Jax Só que O Node.js Ele trata Essas atualizações Com Exatamente O que é esse Timeout O cliente Fica fazendo requisições Procurando atualizações No servidor Eu vou te mostrar O código do cliente Que eu esqueci de mostrar Ou é o Socket Que faz o caminho inverso É o servidor Que Manda dados Pro cliente Quando atualiza No servidor Como é que é isso? Então O que que acontece É sempre o servidor Que manda dados Pro cliente Só existe o Pulling Se o cliente Não tiver suporte A WebSocket A FlashSocket Aí ele de tempos Em tempos Ele abre uma conexão E se não chegar nada Ele fecha E abre outra Se não chegar nada Ele fecha E abre outra Então Esse timeout Aqui do cliente É sempre mais alto Do servidor Porque o servidor Fica renovando Ele faz tipo Um heartbeat Pra ele poder ver Que o cara Ainda tá lá Então Como o tempo Do servidor é menor Ele vê lá Beleza Vou renovar Se o cliente Ficar muito tempo Sem fazer nada Ou seja Se ele não tem Uma conexão WebSocket Nem FlashSocket Que aí não tem Muito esse problema Mas ele tem um XH Repuly E por acaso Ele não tiver mais Fazendo essa conexão Aí o servidor Dropa ele Mas o caminho É sempre do servidor Pro cliente Sempre Porque senão Não tem ganho No modelo Que a gente já faz Hoje em dia É o inverso Do Ajax Sim É o que o pessoal Chama Só que ele não faz Ajax reverso Sempre por Comet Entendeu Que é o que o pessoal Chama de reverso Ajax Ele só faz por Comet Se você não tiver Os outros protocolos Escolhidos Que aí é a última Das últimas instâncias Encerrou? Pessoal Encerrou Obrigado de novo Mais uma vez Se alguém tiver Mais alguma dúvida Eu estou aqui A gente pode conversar Eu vou ficar aqui no campus Pode me procurar Tá bom? E quem tiver interesse No curso É só entrar lá No engenial.com.br Barra no de JS Obrigado Valeu, obrigado Obrigado